do rolê ali, né, do que pra mim, eu acho que é o que foi nesse campeonato, velho, claramente, visivelmente, a FURIA, eu só consigo, eu tento fazer com analogias, tá ligado, pros senhores ali também poderem visualizar de uma forma que seja, eu acho que mais tranquila, né, imagina que a FURIA é o navio que eu falei pra vocês, né, a FURIA tá lá, e ela, cara, é um time constante, se tem uma coisa que a FURIA é, é um time constante, ela vai lá, ela consegue, pelo menos nos majors, pelo menos nesse grande campeonato, ela tava indo bem, né, não é o Titanic, é o Titanic, mas beleza, que seja o Titanic, né, mas ela tava assim, um time que constantemente tava uma certa, né, vai, chega nos playoffs, briga por 4 de final, briga por semi-final e por aí vai, e aí, recentemente, a FURIA tomou uma decisão que é uma decisão muito complicada, tá ligado, velho? Eu, por mais que hoje eu sou streamer, eu sou uma pessoa que na minha vida eu já competi bastante, já vivi bastante esse mundo, né, do CS, já participei de muitos anos de muitos times, já convi com muita gente, já convi com muitos grupos, já convi com muita gente que é difícil de lidar, campeão mundial, ego, um monte de coisa e grupo, tá ligado, velho? Principalmente. E tem coisas que eu nunca vi no sentido de funcionarem e ser coisas novas. Se você tem um barco, se você tem um grupo, você precisa ter o marujo, você precisa ter o capitão, você precisa ter o marinheiro, você precisa ter o dono do navio, você precisa ter tudo, saca, velho? E, principalmente, você precisa ter uma hierarquia lá dentro onde as pessoas compartilhem divisões parecidas ou que, pelo menos, elas saibam aonde que elas devem ir e o que elas precisam fazer para chegar. A partir do momento que você está com esse barco navegando e ele alcança alguns objetivos, mas, talvez, no encontro tesouro, ah, putz, a gente está indo para essa ilha, mas a ilha que a gente vai, ela não tem o tesouro que a gente quer. Imagina que o tesouro seja o troféu, né, que está aqui. Mas você está indo, você está indo para boas ilhas, você está indo para bons lugares, você está alcançando bons objetivos. Às vezes, você só precisa, velho, ajeitar um negócio na bússola, você só precisa ajeitar um negócio na rota, você só precisa adicionar alguns detalhes, que são detalhes que a gente já falou, tá ligado, velho? São detalhes que a gente fala aqui todos o santo dia transmitindo Counter Strike. A gente fala, pensa nos detalhes, você já está lá, você já está fazendo boas partidas, não custa você valorizar num 4x2, você valorizar num 5x4 que você acabou de já pegar aqui, você valorizar em momentos do jogo que é importante, você pensar como equipe, você sabe? Não custa você olhar e seguir protocolos de como você não vai entregar o ouro, que é o tesouro, em situações que são importantes. E aí, antes disso acontecer, antes dessas pequenas coisas, antes desses pequenos ajustes serem feitos, eu acredito que antes dessa competição e antes do que foi feito, você chega e fala assim, ó, rapaziada, a partir do momento, que é o que a gente escuta aqui, eu estou falando só o que a gente escuta daqui, e das entrevistas e dos bate-papos. Ó, a partir desse momento, a gente vai dar mais voz, os jogadores estão falando mais, as ideias estão sendo implementadas, novos map pools, novas formas de fazer. a partir desse momento que você pega um grupo e você dá muita liberdade, eu já passei por isso, velho. Eu, minha vida inteira, se eu não fui capitão por um momento, eu era treinador ou estava caminhando pra isso, velho, pra uma certa, um papel de liderança, que é o que hoje eu sou, velho. Eu sou um dos líderes de uma comunidade muito grande, velho. E você tem que ter liderança, tem que ser líder, tem que ter liderança. Você tem que chegar e saber muito bem pra onde você vai, escutar as pessoas que estão ao seu lado. Mas, velho, o porquê que quando você dá muito espaço pras outras pessoas também terem esse papel, a partir do momento que começa a dar merda, além de você ter trocado o seu barco praticamente inteiro, as pessoas, nos momentos de decisão e nos momentos de chuva e de tempestade, elas não têm a mesma experiência que o marujo, que o capitão, que o marinheiro tinha do outro jeito, tá ligado, velho? Se você tem isso daí e você vai colocar, é aquele negócio, né? Ah, é um papo de nóia. Mas eu tô falando pra quem quiser entender. Se você não tá entendendo, se você tá aí, fica aí, que você é nóia e é legal. A partir do momento que você tem uma liderança, que você tem um capitão, que você tem uma forma de jogar e você muda isso, você tá colocando pessoas que nunca tiveram neste lugar, ah, mas no treino. No treino é outra coisa, cara. Dirigir navio em lago é uma coisa. O navio tá rolando, tá flutuando. A partir do momento que pega uma tempestade, eu não sei se é a mesma coisa, tá ligado? Então, você colocar o navio em situações extremas, o que que começa a acontecer? Quando surgem campeonatos, quando surgem momentos dentro da partida, as pessoas começam a sumir desse navio. Começa a ficar difícil você conseguir lidar com essas situações. Tem uma frase, um ditado, que eu levo isso pra vida, velho. cachorro que tem, não é três, não. Não é quatro e não é cinco. Imagine com cinco, seis. Cachorro que tem dois donos morre de fome. Por quê? A partir do momento que eu tô aqui, ó, Lete Pereira, os cachorros, eu cuido, eu dou um agrado, eu faço carinho, mas os cachorros é seu. Por quê? Porque quem alimenta é ela. Quem é dono do cachorro é quem alimenta. A partir do momento que você tem dois donos, o cachorro vai virar e falar assim, ué, cadê minha comida? Não sei, eu achei que o outro dono tinha dado. E a partir do momento que tem duas pessoas pra fazer a mesma coisa, as duas podem achar que o outro que vai fazer. Imagina ter três, imagina ter quatro, imagina ter cinco, tá ligado? Imagina ter seis. Então, dentro de uma competição, tem gente que não entende essa analogia que eu tô falando, mas dentro de uma competição, você precisa ter um responsável e precisa ser claro pra todo mundo, tá ligado, velho? Precisa ser claro. Quem alimenta o ratão? Se o ratão morrer de fome, o problema é de quem? A culpa é de quem? É dessa pessoa. Se tiver tendo um problema nesse mapa, em tal lugar, em tal coisa, o problema é de quem? Não é, meu amigo, não é depois, não é amanhã, não é vendademo, você tem que saber na hora, tá ligado, velho? Você tem que saber, porque tem que ter um culpado. Se o navio bate, de quem é a culpa? É do marujo? É do marinheiro? É da porra do capitão. Entende? Então, a partir do momento que você tá aqui, você tá quase chegando na Ilha do Tesouro, e você precisa fazer alguns pequenos ajustes, e de repente você muda praticamente tudo, me desculpa, velho. esse cara que faz esse tipo de... que coloca essa proposta e acha o tesouro, mano, ele não é gênio, ele é sortudo. A partir do momento que você tem um carro de Fórmula 1, que ele tá quase chegando no carro top 1, top 2, top 3, e pra chegar nesse cara, você troca o chassi, me desculpa, cara, me desculpa, eu não consigo entender. Às vezes é um ajuste no freio, às vezes é um ajuste no pneu, às vezes é um ajuste no câmbio, não é um ajuste no chassi inteiro, tá ligado, velho? Você pode falar que é até um ajuste no motor, mas você não pode trocar o carro inteiro, velho, você não pode trocar como o carro funciona, porque isso daí vai te deixar sem você saber se esse carro é o melhor do mundo ou se esse carro é o pior da competição, entende? Então, você se colocar, quando você vai pra um campeonato e você é o 0-3 da primeira fase e é a primeira vez que você tá nesse campeonato, cara, muda tudo, faz o que você quiser, muda o jeito que for. Agora, a partir do momento que você tá ali degrau a degrau, subindo, subindo, indo devagarzinho, quando você mais vai chegar lá, tá ligado? eu tô frustrado por quê? Porque eu vi a FURIA não ir pro Major, eu vi a FURIA ir pro Major eliminada na primeira fase, eu vi a FURIA ir pro Major e chegar numa segunda fase, eu vi a FURIA chegar nas quartas de final, eu vi a FURIA chegar na semifinal, e quando eu falo, caralho, eu vou ver a FURIA na final, o carro é outro. você tá de brincadeira, cara, você tá de brincadeira, eu vi daqui até lá, e quando era pra chegar lá, era outra coisa. Qual a chance disso dar certo, tá ligado? É maluquice, qual a chance disso dar certo? Você tava indo do começo da escada, isso é quase se sabotar, e isso fica claro pra mim e fica claro pra quem tá lá, porque quando você olha o clima que tá, o cara fica olhando e fala, caralho, velho, a gente se sabotou. Olha onde a gente tava, olha pra onde a gente tava indo e olha pra onde tá rolando. Entende? Então, este clima, pra mim, ele tem uma única explicação. O jogador, ele olha, o jogador, ele sente, e não teve um momento que era um momento mais simples. Como arruma isso, Gal, pelo amor de Deus, a gente tá 0-1, a gente tá 0-2, a gente vai pegar a G2. Cara, esses cinco jogadores, junto com o Guerri, já jogaram, já disputaram o campeonato, já chegaram lá, já eliminaram a G2. Volta três passos pra trás e faz o que você tava fazendo antes pra pelo menos no último Major você ganhar ou você perder fazendo o que você tava tentando fazer porque te colocou até o final da escada, tá ligado, velho? Agora, do jeito que vai, você desmorona da escada, velho. Infelizmente, infelizmente. Ah, mas a Faze não mudou e tomou 3-0-3, o outro não mudou. Cara, são coisas complicadas, velho. A gente vai ficar discutindo, é, são, discutir o fracasso e o sucesso é uma coisa infinita, tá ligado? Este é o meu ponto de vista olhando de fora como, né, a competição. A partir do momento que você vai pra competição e você decide competir, cara, você tá sujeito a ir muito bem, ir muito mal. Faz parte, velho. Uma coisa que eu levo pra minha vida e que mudou muito pra mim, eu acho que foi uma mentalidade que quando eu consegui tomar profissionalmente jogando CS, a gente deu um passo muito grande, né, pode ser que não tenha dado os títulos que a gente queria e depois como treinador acabou dando os títulos que eu queria. Era, cara, nunca saia de um campeonato achando que você não fez o que você tinha certeza que você deveria ter feito, velho. Nunca, nunca saia, velho. E eu sinto no olhar, no jogo, na tristeza, na frustração de que muitas das coisas que talvez eles gostariam de ter feito, eles não fizeram, tá ligado, velho? Porque muitas vezes você olha e você aceita uma situação que parece que aquilo lá é o que deve ser feito, mas você não sente que aquilo é o que é pra ser feito, entendeu? Então é muito complicado, velho. Eu não sei se é uma coisa simples de entender e tal, ou acho que é, saca, velho? De você olhar e falar assim, caramba, velho. Eu saí dessa competição, mas eu fiz tudo o que eu achei que deveria ser feito, eu fiz tudo o que eu achei que fosse o melhor ali, eu não tive dúvida, tá ligado, velho? Essa dúvida, sair da competição com dúvida, é muito difícil, velho. Eu acho que é a dúvida. Olha... E jogar, né? E jogar, né? E jogar, né? E jogar, né? O que é isso?